Fala rapaziada do Legados do Lino, o N.A.C.S. aqui com vocês, mais uma vez trazendo as informações atualizadas do nosso Clube do Remo. Desde já, né, já queria pedir pra você se inscrever no nosso canal, tá? Ativar o sininho, já passamos os 8 mil, estamos chegando aos 10 mil, vamos sortear dois vales de 100 reais. Quando chegarmos aos 15 mil, serão duas camisas do Clube do Remo, então corre lá, já se inscreve logo, tá? Já acompanha a gente aqui, vamos trazer notícias todos os dias do Remo, tá? Informações, curiosidades. Quem quiser patrocinar os nossos vídeos, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que vai ficar aqui também, tá? Arroba o N20Assist, tá? E quem quiser me seguir lá também pode me seguir, eu sou bastante ativo por lá, sempre posto alguma coisa legal do Legados do Lino lá. Então, pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. O Remo continua treinando firme e forte pro jogo contra o Manaus, que, pessoal, mais uma vez foi adiado. E desta vez, não terá transmissão de televisão. Simplesmente. Foi adiado pra sábado, tá? Vai ser no dia 13, tá? Marcado pro dia 12. O horário continua o mesmo, é 17 horas, só que agora não vai ter transmissão de televisão, né? Não sabemos se a Manaus TV vai transmitir o jogo, né? Se a Remo TV vai transmitir o jogo. Não sabemos ainda, informar pra vocês, porque é algo que tá indefinido. Mas não haverá transmissão de TV, tá? No caso, o Remo tá treinando pra esse jogo, o Bonamigo tá testando informações novas ali, tá? Nossos novos jogadores também treinaram, né? O Renan Gorn e o Thiago Enes já estão treinando, assim como o Ushua também tá treinando, tá? Eu espero muito que o Ushua pare de ficar frequentando o DM, tá? Já fica como alerta. Se o Ushua não jogar esse parazão, pode mandar embora. É 30 mil todo mês, pro cara ficar no departamento médico, negativo. Manda embora. Tem muito volante bom aí, mais barato, que quer jogar, não quer jogar, vestir essa camisa aqui. Já fica o alerta aí, tá, diretoria? O Remo, né? Vem treinando aí, o Bonamigo. O nosso principal reforço pra esse jogo, né? Mestre Bonam na beira do gramado. É outra história. Não tem negócio de jogador fazendo corpo mole, ele tira logo. Todos nós sabemos como o Bonamigo é exigente com os nossos jogadores, né? E outra coisa, pessoal, também, tá? O nosso jogador, que nós já assinamos um pré-contrato, o Albano. Ontem o Albano entrou em campo pela Aparecidense, tá? Ainda tem contrato pela Aparecidense. Como todos vocês sabem, o campeonato goiano ainda não terminou. Está nas fases finais já. E o Aparecidense venceu o Goiás por 2x0. O Albano fez o segundo gol e jogou muito, tá? Mas pessoas que criticam o Albano aí, né? A mucurada que está fazendo meme porque o Remo está contenta no jogador de Série D. Eu não entendo nem por que vocês estão se metendo nisso. Vamos pagar o mangueirão primeiro. Paguem o mangueirão, tá? Vou dizer uma coisa. Soberba não paga a conta. Boçalidade não paga a conta. E nem vamos emprestar dinheiro pra vocês. Porque vocês são caloteiros. Não pagam. Então já fica aqui o nosso alerta, tá? Não vamos emprestar dinheiro. No Remo, não empreste dinheiro pra mucura. Deixa eles pagarem a conta deles. Tá? Não tinha dinheiro nem pra gente emprestar pra vocês. Vamos fazer uma coisa. É que vocês estão falando a semana toda que vocês têm isso, que vocês têm aquilo. Por que vocês não vendem esses títulos pra pagar a conta de vocês lá? É uma sugestão do Legado do Zulino, tá? Sobre o Albano, ontem fez uma ótima partida e outra coisa. Tem clubes da Série B e da Série A monitorando o Albano. Quer que eu cite dois? Atleta de Goianiense e Goiás querem o Albano. Simplesmente. Não é só o Remo. Tá? Mas ele já assinou um pré-contato com o Remo. Já está apalavrado com o Clube do Remo. Eu espero que ele seja anunciado, porque com certeza esse cara, esse moleque vai ser o nosso camisa 10, tá? Falando agora do Felipe G2, nosso camisa 10 que está lá no Bainão. Ele já se manifestou, ele quer ficar no Bainão. Quem é que não quer? Qual jogador que não conhece o Fenômeno Azul e não quer jogar por esse time, né? Felipe G2, depois que conheceu o Fenômeno Azul, se apaixonou ainda mais e está jogando mais bola. Né? Agora tudo depende do Nacional, né? O Felipe G2 já manifestou seu interesse. O Remo também tem interesse de ficar com o G2. O problema é o Nacional, né? O que que o Nacional vai decidir? Tomara que o Nacional prorrogue o empréstimo dele até o final da Série B. É o que queremos, tá? O Remo deve anunciar semana que vem o seu mais novo reforço. Um lateral esquerdo, tá? Que deve ser o Jean Victor, tá? Que estava no Paraná. Ele já deve ser anunciado na semana que vem. Faltam algumas coisas aí para o Remo anunciar ele, mas já está apalavrado com o Remo. Então o Jean Victor deve ser anunciado sim, tá? No Remo na semana que vem. É, esperamos isso, tá? Porque nós temos hoje só o Marlon. Ficar jogando com o Laílson, aguentando o Laílson na lateral esquerda é doloroso. Dói a vista e dói a minha paciência também. Então, esperamos que esse cara venha, né? Venha compor nosso elenco aí também, ajudar mais um pouco, né? Até porque, notícias aqui que eu não sei se o torcedor do Remista sabe, mas o Thiago Enes, o Shoa, o próprio Renan Gorni, o Albano, o Sivier, que só vem depois do Campeonato Goiano, né? Esses caras não podem jogar a Copa Verde, tá? As inscrições da Copa Verde terminaram no final de janeiro. Então esses caras não podem participar da Copa Verde, tá? Para terminar o vídeo agora, rapaziada, o tradicional salve da rapaziada, né? Nossos queridos inscritos que acompanham o Legado do Lino todos os dias. Então, a gente não pode nunca abandonar vocês, porque vocês nunca abandonaram o Legado do Lino, estão aqui desde o início. Então vamos lá, né? Um salve para o Matheus Alves de Marabá, tá? Rapaziada de Marabá, sempre acompanhando aqui o Legado do Lino também. Um abraço para o Erivelto Gonçalves de Troia FC. Um abraço para o AA Alco à Vontade. Um abraço para o nosso querido Matheus Trindade, tá? Sempre acompanha aqui o nosso Legado, tá? Ele se acha bonito, né? Não sei. Mas, tá aqui o nosso salve. Um alô para a Xinguara, para o Lula. Um salve para a galera da Ótica Bela Jô no Tenoné. Um salve para o Roger, que está em Manaus e acompanha sempre o Legado do Lino. Um salve aí, um abraço, tá, Roger? Um abraço para você, tá, do Legado do Lino. Um salve para o Josimar de Ananindeua. Um salve para o Matheus Damasceno. E um abraço para o nosso Arthur Víde, tá? Essas são rapaziadas hoje do salve. Então, pessoal, continue aqui com a gente, tá? Obrigado por sempre acompanhar o Legado, por sempre comentarem, sempre curtirem, tá? Continue sempre com o nosso Legado do Lino aqui. Vamos ter, sim, a live pós-jogo aí do jogo Manaus em Remo, tá? Podem acompanhar a gente aqui. E até a próxima, meus amigos. Tchau. Tchau. Tchau.